Paranga, neste confronto, teve traficante morto, hein? Paranga, excelente sexta-feira pra você também, excelente sexta-feira a todos que nos acompanham. Foi durante a noite de ontem, quinta-feira, quando policiais militares da RONI, eles estavam em patrulhamento na cidade de Entre Rios do Oeste, quando as margens do rio Paraná, eles perceberam uma movimentação bem estranha, bem suspeita. Três homens fazendo o transbordo de alguma carga, tirando da água ali do rio Paraná, possivelmente algo de ilícito. Quando os policiais se aproximaram dos três rapazes, e eles perceberam a presença dos policiais, começaram a atirar contra as forças aí, e na sequência tentaram fugir. Dois conseguiram fugir em meio à mata, mas o terceiro aí foi atingido por tiros. Um médico da cidade de Entre Rios do Oeste foi acionado, esteve no local, mas nada pôde fazer, apenas constatar o óbito do traficante. No local, os policiais fizeram a apreensão de 20 quilos de maconha, além de uma espingarda, calibre 12 e também algumas munições. Então, neste caso, o traficante, durante confronto com os policiais militares da Rony, perdeu a vida. Paranga? Paranga? Paranga?